Ele vai cober a gente! Ah! 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 Eu vou pra Disney! 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 Gente, eu tô com um problemão! Eu falei pro Alec que eu ia levar ele pra Disney com o dinheiro do cofrinho! Mas tá vazio! Ai, ele vai ficar muito triste! Eu vou pra Disney! Eu sei como resolver isso! Mas eu vou precisar da ajuda de vocês, beleza? A cada like que vocês deixarem uma moedinha vai aparecer aqui dentro deste cofrinho! Então quanto mais like vocês deixarem mais chances de eu conseguir realizar o sonho do Alec de ir pra Disney! Oh! Alguém aí já deixou! Vamos lá, galerinha! Deixem o like! Eu vou pra Disney! Eu quero ouvir várias moedinhas entrando neste cofrinho! Eu vou pra Disney! Uau! Vocês são incríveis! Eu acho que agora vai dar certo essa viagem pra Disney! Eu vou lá avisar o Alec! Se você deixou o like aí pra ajudar a realizar esse sonho, deixa aí nos comentários! Disney, eu amo saber quem tá ajudando a gente, beleza? Alec! E aí, galerinha! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alex! E eu sou o Lau! Bem-vindo ao canal Alec Go! Hoje nós vamos ir pra Disney! Mas antes, se inscreve aí no canal! Ativa o sininho! Agora, bora! Pra Disney! Ah, mãe, isso tá meio é que assustador! Alec, foi só assim que eu consegui! E aí, não tinha muito dinheiro a gente saindo de barco! Gente, vamos dar uma bisbilhotada pelo barco? Dá pra gente sair? Vamos lá, meu irmão! O Mickey! Você viu só? Não é tão ruim! O nosso comandante é o próprio Mickey! E tem mais Disney que isso, gente! É, ele tá com uma cara estranha! Comenta aí! O Mickey é real ou fake? E você lembra que quem comenta ganha nome na plaquinha! Antônio, Brian, Vinícius, Fábio e Eduardo! Eu acho que pode ser fake, Alec! Mas a gente tá indo pra Disney! Lá a gente vai encontrar o verdadeiro daí, né? E dá pra conversar com o Mickey! Conversar ou fazer carinho? Bom dia! Como meu novo ajudante, eu tenho umas tarefas para você cumprir! Vá lavar o deck! Hã? Hã? A gente é empregado do Mickey aqui? E você viu o jeito que ele fala? Esse Mickey tá com problema! Chame o Sambu! Mãe, é muito assustado nesse barco! Não, calma, gente! Calma, vai dar tudo certo! Ovos? É batata, mãe! Você já comeu alguma batata? Batata? Batata! Por que tem batata aqui? Cadê as outras pessoas que viajam no barco? Olha, mãe! Tem como ir na água! Não! Morri! Agora chamem um Samu real oficial! O Mickey disse que a gente precisa limpar a Alec e o deck! É, é, é... Tem empregadas, mãe! Um balde! Ah, poxa! Esfregão! A gente vai ter que esfregar o chão nesse exato momento! Com a mão! Ó, gente! A musiquinha é daqueles Mickey antigos! Sim! Você viu que tá tudo sem cor? Não, não vi! Tá sem cor? Tá! Claro que eu vi, né? Meu Deus! Tem muitas pegadas! Agiliza isso! É que eu vou deixando mais! Alguém aí, algum inscrito já foi pra Disney? Conta pra gente! Eu acho que eu limpei tudo! Ô, Mickey! Vem cá! Eu acho que a gente acabou, Mickey! O que é isso? Fogo? É fogo, Alec! E tem uma pá! Se a gente precisar de uma pá, lembre-se que tem uma pá ali perto do fogo! Tá bom! Meu Deus! Ah! A gente já não limpou tudo aquilo? Não! Meu Deus! Como assim? Você não tinha limpado tudo? Agora sim! É a última! Ou não! Vamos falar com o Mickey! Você viu? Tem um barquinho ancorado ali fora! Você viu? Bom trabalho! Muito obrigada, Mickey! Agora, por favor, vai cortar umas batatas? Não! E eu falei que era batata ainda? Parecia ovo de galinha! Não é! Olha lá! Vamos cortar! Isso é perigoso! Como vamos cortar batatas? Será que tem uma faca aqui? Ah! É assim! Tem uma faquinha aqui no banquinho... Ah! Que você não tá cortando direito, ó! Aê! Mas você tá cortando lá! Que você tá cortando aqui? Não sei! Isso não faz sentido! Muito bom! Obrigada, Mickey! Alimente o fogo com carvão! Pura! Isso que a gente vai usar a fogaréu que tá aqui, ó! Imagina queimar o barco inteiro! Eu sempre quis ter uma lareira, né? Mas eu acho que... Tá esquentando demais! Deu, mãe! Calma! Deu! Mãe, tá pegando fogo na casa! Muito bom! Eu não vou precisar mais da sua ajuda hoje! Você pode ir descansar agora ou fazer o que você quiser! Eu quero... Eu quero ir pra Disney, Mickey! Você pode levar a gente lá! Tá muito longe, será, Aliki? Você já consegue enxergar? Eu não tô vendo nada! A gente tá com muita neblina! Eu acho que eu vi uma baleia pulando lá na frente! Baleia! Tio Sazã! Ô, Mickey! Mas fala uma coisa pra mim! A gente cortou as batatas pra quê, né? Aham! Eu quero comer... Puri de batata, batata frita, batata assada, batata recheada... Batata, batata, batata... Qual que é a sua batata preferida? Vamos dormir, então, mãe! Boa viagem, Mickey! Vê se não dorme no volante, no... Maestro? Como que é o nome do... Chuk? Mastro? Mastro? Não, Mastro não, né? Como que é o nome daquela... Vagão! Não! Ô, 29 de abril de 1922, dia 2! 1922? De 1929... 20... Pera... Gente! Eu achei que a gente tava viajando pra Disney e não viajando no tempo! Que viagem é, também! O deck está sujo! Você sabe o que fazer! Mas como assim sujo? A gente limpou ontem, Mickey! É do Mickey! O que o Mickey tá zãozando pra lá e pra cá? Ele tem que ficar ali segurando o... Chuk, chuk, chuk! Qual o nome daquele? Volante! Não, volante de carro! De navio tem um próprio nome! Alguém lembra qual que é? Mãe, parece que tá mais escuro! E é só o dia 2, Ali, que a gente está viajando dois dias! Quantos dias demora pra gente chegar em Orlando? Orlando? É Disney! A Disney fica em Orlando, sabia? Não é Estados Unidos? Orlando fica nos Estados Unidos, sabia? Ah, então Estados Unidos o sobrenóvel é Orlando? Ah, o sobrenóvel... O sobrenóvel... Vim tá fundido todinho, hein? Mickey, posso dar um tacão na sua bunda? Ah, adivinha o que a gente tem que fazer agora? Ah, 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 putado! A gente tá num loop, é isso? É! A gente vai fazer a mesma coisa todos os dias? O mistério das batatas que são cortadas sem serem cortadas de verdade! Sim! Consegui me cortar! Ah, 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 ah! Meu Deus, Mickey! Ei, você pode pegar a roda, o vrum vrum por um pouquinho? Pra onde você acha que fica a Disney? Olha que não erra o caminho, hein! Não dá pra enxergar nada nesse lugar! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Mickey! Você quase mata a gente do coração, Mickey! O que é isso? Isso aqui é barco do terror! Alguém se assustou aí? Credo, gente! A gente tava... A gente tava... A gente tava... Tchum, 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 dirigindo aquele troço redondo lá tão de boa, né? Aí tinha meio de... Cara de um rato assombrado atrás da gente! Que isso? O que você quer, Mickey? Eu vou ainda jogar! Fala pra gente! Seu sem vergonha! O que você quer com a gente, Mickey? Pra gente pôr carvão na fogueira! Tá, então você pega o comando aí de novo, beleza? Uau, 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 uau! Você sabia que esse carvão serve pra ajudar o barco a andar? Eu sei! Andar ou flutuar? Andar, né? Ele tem perninhas? Não, pra nadar! Acabamos, Mickey! Agora você pode dormir! Imagina ter que fazer tudo, tudo de novo! Você vai ver que ele vai tá com uma cara maligna aqui na frente quando a gente acordar! Não, para com isso, para com isso! Não, isso é mesmo! Seria terrível demais! Você podia fechar a porta, né? 30 de 4 de 1929, dia 3! Terceiro dia nesse barco assombroso! Viu? A porta tava fechada! Por quê? Quem que mexeu? Quem que mexeu na porta? Tem uma pegada saindo do nosso quarto! Você já está acordado, Mu? Não, não estamos! Estamos lá dormindo, Mickey! Você sabe como funciona! Vá limpar o deck! Ah, eu não gosto de limpar o deck, Mickey Mauá! Mas você é fulgado, né? Por que ele fica ali? Sujando tudo! Daí a gente tem que limpar! Porque ele é maligno! Tá acabando! Só falta mais essa e aquela lá perto do... Não é mastro, gente! Como é o nome? Se ninguém colocar o nome desse negócio aí, eu não vou conseguir dormir à noite! Boa tata! Ele viu que as batatas estão acabando! Tem mais embaixo do deck! Vá buscar algum! Ah, porão! Tem porão até em barco! Todo mundo sabe que porão vai dar coisa ruim! Quer ver que vai ter uma forma do Mickey malvado lá dentro? E a gente nem sabe onde está o porão, né? Eu vi um alçapão aqui, ó! Não! Olha lá! É agora! Ah, não! Ah, olha que não, 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 não! Ainda está mais escuro! Ainda está mais escuro do que a noite, mãe! Não! Vamos pegar uma... Tem uma vela ali, né? Não tem uma vela aqui em cima? Aqui, pega essa vela, acende ela no fogaréu! Que vela, é? Isso aqui não é uma vela? É! Que louco! Que barulho era ele? Eu acho que a gente anda... Gente, aqui está tudo silencioso! Todo mundo sabe que isso é maior sinal, porque não vai acontecer um barulho do nada e a gente vai gritar muito! Ouviu o barulho de uma porta? Caramba! C de carvão! Então será que tem um saco com a letra B também? Só tem C, só tem carvão, de papá? Não, é de pô, de pê, mãe! Ah, então tem que ser um pê, né? É potento! Pê! Agora podemos subir e sair desse porão logo antes que aconteça algo terrivelmente tenebroso, bizarramente, assustador? Isso foi uma aventura, né? Não fique muito tempo lá embaixo, hein? Porque, Mickey, o que você está sabendo é que a gente não está. Você deveria cortar mais batatas agora. De novo, cara? Sabe que essa musiquinha... Você viu o Mickey ali, né? Não. Ele fechou a porta também. Por quê? Ó. Foi você que fechou? Não. Foi o Mickey, eu vi. Vocês viram o Mickey também? Porque eu não vi não, gente. Não, ele está lá no lugarzinho dele. Mas eu vi a orlinha dele. Ah, não sei não, hein? Claro, claro. Qual é o trabalho com as batatas? Eu ainda tenho uma pequena tarefa para você. Contanto que não seja descer no porão... A gente precisa de mais carvão lá do porão. Só o carvão, Alie, que você sabe onde está. Pega o carvão e dá o fora desse lugar. Não vai pegar. Não vai pegar, Pedro. Não sei nem para onde tem que ir. Essa luz não está ajudando em nada. Eu acho que ela está piorando. Não tira ela. Ai, não gosto de barulho de porão velho de casa assustadora do terror. Aqui, carvão, gente. Ele falou que essa era uma última tarefa, né? Então ele não pode pedir para a gente pôr carvão no fogo, não. Porque daí ia ser mais uma tarefa. Agora coloque carvão na fogueira. Agora chega. Última vez e eu quero dar o fora daqui. Eu quero ir dormir. E acordar... Me acorda só quando a gente estiver na Disney. Ah, você não tem medo do escuro, né? Quem disse que a gente não tem medo do escuro? Foi um dia longo. Vá dormir um pouco. Eu tenho medo do escuro, hein? Mas que você tem medo do escuro também, gente. Quer ver que a gente não vai acordar e está muito escuro. Só que a gente ainda não comeu batata. Falei? Não estava assim, Andy? Não. E ainda tem uma velha em mim ali. Ah, a gente acordou no meio da madrugada. Cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Porque ninguém está dirigindo este navio. Se ele não está aqui em cima, ele deve estar no poró. Pode ir! Por que? Eu não gosto disso. Por que não pode ser aqui, ó? O Antônio, ou o Brian, ou o Vinícius, ou o Fábio... Eles só estão na plaquinha, não estão aqui em casa. Vocês não podem ir, gente? Alguém pode ir? Deixa o seu nome aí pra você ir. O porquinho pode ir. Mickey, você não está aqui se esquentando? Será que ele se enfiou dentro do carvão? Ah, não, Alex. Você sabe, né? Você sabe, né? Não tem mais nenhum lugar. A não ser que ele tenha pego aquele barquinho e ele não pegou. Ele está prancado ainda. Ele está no porão. Ah, não. Baixa, clica. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, Alex. Ah, gente, eu sabia que isso ia acontecer. Ainda tem muitos carvões aqui. Isso, a gente ficou muito bem. Se ficar muito tempo, acontece algo tenebroso, né? Está vendo o Mickey lá, né? O Mickey? É. Gente, o que o Mickey está fazendo aqui? Vai. O que você está olhando aí, Mickey? Tem alguma coisa aqui? Ah, ele está sonhando até. Mickey. Conversar com ele, mãe. Rápido. O que eu vou conversar? Eu vou perguntar se ele quer. Meus ossos? Tem uma chave. Será que é a chave daquele cadeado para a gente pegar o barquinho embora daqui? Gente, eu estou arrepiada. Eu estou arrepiada. O que você está fazendo aqui? Eu que pergunto, Mickey. O que você... Mas não conversa mais e pega a chave e pega o barquinho. Ah, não dá para pegar a chave. Pegar o barquinho? Por que o barquinho está assim? Vá dormir. Não precisa você pedir duas vezes. Tchau. Eu posso pegar só essa chave aqui? Eu vou dormir lá no alto mar, Mickey. Tchau, Mickey. Fica aí. Tchau. Por favor. Imagina, daí a gente está andando e ele vem correndo. Vai indo de costas, vai. Aí ele aparece do outro lado. Ah, meu Deus. Ai, gente. Eu jurava que eu achei que ele ia mesmo. Tchau. Boa noite. Será que a gente pode dormir agora? O Mickey permitiu, galera. Só dormir. Ele fecha a porta. Mas eu não quero... Ah! Eu não fechei a porta? Ah, não. Fecha. Do cinco de mil novecentos e vinte e nove. Quatro. Tá de dia agora, né? Não. O sol tá nascendo lá na fazendinha. O Mickey... Não. Está lá. Deixa eu ir. Ele vai pedir pra gente limpar o deck, né? Quer ver? Tá tudo normal, né? Vamos fingir que não aconteceu nada ontem à noite. Bom dia! Eu posso ter algumas más notícias. A gente pode estar um pouco perdido, mas não se preocupe. Você tem um deck pra limpar, né? Mickey, Mickey, Mickey. A gente só quer chegar na Disney, Mickey. Como que você foi deixar a gente perdido no mar? Vamos tirando. Quê? Limpar. Ah, mas você já tá acostumada a limpar. Eu não tô. Ó, viu? Não sei nem onde que é a porta. Eu já tava indo lá limpar batata. Limpar batata, gente. Eu não quero limpar o chão. Eu quero limpar batata. Pronto, Mickey! Pronto, tá. O sino... Ah, tá funcionando sim. O sino tá funcionando. Mickey, eu acabei de limpar. Muito bem. Agora a gente precisa... A gente precisa ir no porão pegar mais saco de batata, Alec. Que louco. Vai, joga, joga. Vai, Alec. Joga. Precisamos de batata, Alec. Vou jogar, mãe. Eu quero. Eu não quero. Ok. Vocês tem batata aí na geladeira de vocês? Vocês podem, por favor, emprestar pra eu não ter que ir no porão? Vamos lá. Gente, eu sou corajosa. Quem aqui tem coragem? Que corajosa o quê, mãe? Eu sou? Eu vou pegar essas... Ah, tá até havendo o Mickey ali de novo. Cara, não. O Mickey não tá aqui, não. Será que a chave tá aqui? A chave tá aqui. A chave tá aqui. Ah, gente. Por que que eu não consigo pegar essa chave? Não, o Mickey entrou. Eu ouvi o barulho assim. A gente nem tá, nem tá ouvindo. Ainda bem que eu tô com esse saco de batata aqui. Ele, ele me protege. Ai, que susto. Vou falar daqui. Esse porão não é do bem. Mickey, por favor, não peça pra gente ter esse ódio. Você sabe o que tem que fazer, então, né? Vá cortar a batata. Ah, tá aí um caixão, ó. Eu nem sabia que batata tava viva. F para as batatas. Pronto, Mickey, toma. As batatas estão prontas. Sim, com certeza. Eu peguei um pouco de carvão lá de baixo e alimentei a fogueira. Então, guarde sua energia e descanse. Finalmente, ele fez alguma coisa, né? Não quero. Eu quero dormir. Ah, dormir você quer, né? Por que você não fecha a porta, menina, maluco? Você vê que vai aparecer a cara do Mickey assim? Agora é dia cinco. Dia nove! E logo uns dias? Sim. Meu pai, onde que eu fui? A gente acordou de noite e... Ah, pelo amor! Ah, não, tá de dia. Tá de dia, Alex. Ufa. Pelo amor, digo eu, eu não quero mais limpaixão. Eu tô cansada de limpaixão, Mickey. Eu tô te avisando. Pode falar tudo mesmo, eu já sei que é limpaixão. Eu tô te avisando que eu estou ficando nervosa. E quando eu fico nervosa... Uau! Você conseguiu! Agora vá pegar batatas e cortar elas. Eu estou com fome. Eu que tô com fome, Mickey? Ah, cara, a gente vai ter que pegar de novo batatas. O Mickey tá comendo todas as batatas. Será que não dá só pra cortar mesmo? Não quero ir. Agora, realmente, o Mickey comeu todas as batatas. Cara, eu não quero ir no porão, mãe. Eu queria comer batatas. Não dá pra morrer aqui não, né? A gente precisa chegar na Disney. É a nossa única chance. Tá demorando, né? Nove dias já. Sim. E não chegamos lá. Eu só vou pegar... Claro, Estados Unidos. Eu vou pegar o saco de batata e sumir daqui. Não vou olhar pra trás. Só tem carvão. Você só tem mais três segundos. Para com isso. Para com isso. Olha que eu acho que acabou as batatas. Acabou. Fala pro Mickey que acabou, mãe. Ai, acabou mesmo. Não tem batata aqui. Ai, ele vai brigar. Isso é uma emergência. Acabou as batatas. Não tem mais? Não tem mais nada. Não se preocupe. Nós vamos dar um jeito. Obrigada, Mickey. Obrigada. Deixa eu descansar pra... Pra quê? Pra amanhã ser um dia aterrorizante e você dá pra mim? É. Pulou nove dias. Hoje é de dezoito. A gente acordou de madrugada. A gente abriu. A janela abriu. Sim. Olha aqui. Vamos, vamos, vamos. Não dá pra pegar a vela. Ah, ah. Mickey, Mickey, o que foi? O que você ia fazer? O que você tá me desolhando aí? Você pode dirigir o barco um pouquinho? Ele vai aparecer com uma cara medonha atrás da gente. Quer ver? Será que a gente acordou porque ele bateu na nossa porta? Quando a gente mal esperar, o Mickey vai estar aqui, né? Sou o capitão dos sete mares. Iceboard. Bora pra trás. Eu posso pegar daqui, pode descansar. Tchau, 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 Mickey. Good night. E aí? Tudo só um dia? Só um dia? Ah, não. Olha esse deck todo sujo, Mickey. O deck. O Mickey não tá parecendo o que tá na mal, né? É. Precisa limpar. Ele parece que tá quebrando a coluna, né? Eu acho que o Mickey está ficando doente. Nós estamos aqui, ó, no cantinho do barco. You're here. There's nothing. Tá muito movimento, mãe. Tá ficando enjoado? Mal. Eu estava tão feliz aqui cantando, gente. Beleza, né? Bora cortar batata, né? Ah, não tem batata. A gente não vai poder cortar batata, porque não tem batata. Que legal. Eu acho que o Mickey tá morrendo de fome. Ah, é mesmo. Você deveria descansar agora. É, vamos descansar pra contar amanhã e ter um Mickey morrendo. Imagina se eu... Imagina se a gente acorda e o Mickey foi de F? Dia 20. Como que é? 20 dias viajando, gente. Ah, meio da noite. Aonde você tá, eu não sei, mas tem alguma coisa batendo. Porque a gente ia chegar ali e o Mickey vai estar na parede. Vamos lá pro porão, vai ser divertido. Mas eu acho pegada, eu tô indo pro porão. Vai ser divertido, gente. Não vai ser assustador, tá bom? Gente, se a gente tiver que correr nesse porão aqui... Tô... O quê? Você sabe como a gente não tem comida? Eu sei como resolver isso. Eu vou te dar 3 segundos pra correr! Ai, meu Deus, ele vai comer a gente! Meu pai, que Mickey é esse? Ele tinha 50 dentes? Sim. Ali, que sabe do que a gente precisa? É... Daquela chave. Muito bem lembrado. Tem que pegar essa chave, Ali. A gente tem que pegar a chave. Ah, brincadeado, por favor. A gente só precisa entrar naquele barquinho. Ah... E daí, fugir daqui. Ah, não, gente. Minha mãe, eu tenho uma estratégia. Você fica aí, daí vai voltar. E daí tem que dar a volta. Daí você volta e... Ah lá. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu consigo. Vai, tem. Tchau, Mickey. Eu sei, você quer me comer. Você está com fome. Por favor, eu não sou gostosa, eu sou salgada. Ai, meu Deus, 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 ai, meu Deus. Aqui é chave, gente. Ai, chave. Ai, eu não pensei agora. Ai, eu não pensei agora. Sabe quem ele está me lembrando? Aquele monstro da Amanda Aventureira. Ah, lembra mesmo. Né? Mickey, a gente veio em paz, Mickey. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir... Eu nem quero mais ir para a Disney. Eu só quero chegar. Viva lá em casa, pode ser? Aqui, aqui, aqui. Ele vai vir atrás da gente, Alec. Alec, Alec, eu escapei do porão, Alec. Olha para trás. Eu não quero olhar para trás. A gente pula, a gente entra, a gente se tranca no quarto. Não. Aliás, eu não estou correndo, gente. Olha para trás, mãe. Alec. Você não está ouvindo? Ele está farejando a gente. Tá? Ele está fazendo uns barulhos bizarros. Amor Alec, eu não quero, eu não quero. Falecer, olha. Vai lá embaixo. Lá embaixo? Fazer o quê? Morrer? Tenta pegar essa chave, mãe. Vai, escondida. Gente, eu estou com medo. É ir rápido, mãe. Mas é que eu estou agachadinha. Eu estou ouvindo ele muito alto. Ah, mudou. Reto, reto, reto. Não esteja aqui, Mickey, por favor. O Mickey não está aqui, Alec. Tá. Vou pegar. Não. Agora. Ai, eu ouvi. Olha que ele fez um barulho tipo de baleia do mal. Gente, Alec, escuta. Oh, meu deusinho. Caraca. Foja por suas vidas. Eu quero pegar aquele barco. Cadê a escada? Socorro. Ai, liguei. Sai, mãe. Eu saí reto. Me ajuda. Eita. Aqui. 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 Vamos. Vamos. Vai, vai. Vai, galera. Rápido. Rápido. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Mickey, você não é de nada. Mickey, você não é de nada. Cadê? Por favor. Rápido aqui. Cadê o barco? Rápido, mãe. Eu vou. Eu vou. Vou. Pulei no barco. Pulei na água. Tchau, Mickey. Até nunca mais. Depois dessa, Alec, eu acho melhor a gente juntar mais dinheiro pra ir de avião. É. Imagina ter. Em vez do Mickey no barco, tem Mickey no avião. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E ativa o seneio. Tchau. Fui. Inscreve Disney aí, gente.